Hello, students! Good morning! How are you today? Espero que vocês estejam muito bem. Meus amores, I am Teacher Jéssica e vamos dar início a mais uma English lesson, mais uma aula de inglês. Yes! Então, antes da gente começar, a Teacher gostaria de dizer pra vocês que hoje nós vamos fazer uma breve revisão, tá certo? Uma revision sobre o conteúdo que nós temos estudado. Isso, pois está chegando aí as nossas avaliações, não é? Próxima semana nós já temos avaliações. E pra isso, você tem que revisar um pouquinho e a Teacher quer saber se vocês realmente aprenderam o conteúdo que nós temos estudado. Que são os pets e as colors, que são as cores. Ou seja, nós estamos estudando os animals, né? Que são conhecidos como pets, porque são animais de estimação. E as colors também. Pra isso, tá certo? A Teacher vai pedir que vocês repeat after me. Repitam após a Teacher as palavras que eu vou dizer agora, tá bom? Então, eu falo e você repete, pra que dessa forma você consiga realmente aprender o nome dessas palavras, tá certo? O nome desses pets, desses animaizinhos. So, let's go? Great! So, repeat. Dog. Cat. Bird. Fish. Rabbit. Frog. Snake. Parrot. Turtle. Very good. These are the pets. Então, esses são os nomes de alguns pets que a Teacher quer que vocês aprendam, certo? Todos eles estavam na nossa aula, nas nossas aulas anteriores. Aí você pergunta assim, Teacher, mas por que o frog e a snake, que é o sapo e a cobra, estão aí também? Se eles não são de estimação, não é? Em alguns lugares, tá certo, meus amores? Esses animals são considerados de estimação. Aqui no nosso país não é comum e, claro, eles não são considerados pets. Porque aqui no nosso país, né, Brasil, as pessoas não costumam criar nem sapos nem cobras. Mas em outros lugares eles criam. Então, por isso eles, de acordo com o lugar, podem ser considerados pets também. Aqui o que é comum ser considerado pet é o cat, o dog, o fish, não é? Turtle, bird. Então, é diferente pra cada país. E as colors também, que são as cores, são um dos nossos conteúdos que vai estar na nossa provinha. Então, repeat after me, the colors. Blue Red Yellow Green White Brown Pink Black Purple Orange Orange Very good. Então, se você já consegue distinguir todas essas colors, apenas olhando, você já sabe dizer o nome delas em inglês. Excellent. Significa que você já aprendeu. E lembrando mais uma vez, quando eu quero perguntar, que cor é esta? Eu digo, what color is it? Repeat, students. What color is it? One more time. What color is it? Isso mesmo. Então, eu estou perguntando, que cor é esta? E você vai responder dizendo, it's red. It's red. É vermelha, né? It's red. Very good. Então, a teacher vai deixar hoje pra vocês uma atividade, tá certo? É na folha, onde vocês podem pedir ao papai e à mamãe pra imprimi-la, pra que vocês possam fazer a atividade, tá certo? E dessa forma, você depois que imprimir e responder, você vai tirar uma foto e mandar pra teacher. Se você, por acaso, não puder imprimir, mas você pode copiá-la, tá certo? Você pode ver a figura que a teacher vai deixar, você copia, como se fosse uma atividade da lousa. Depois, você responde e manda pra teacher. Não se preocupem, não é muito grande, tá ok? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Façam a atividade com capricho, pois eu fiz ela pensando em vocês. Tem uma parte da atividade onde vocês vão fazer recorte e vão precisar de figuras pra colar. Então, não esqueça de pedir ajuda a uma pessoa adulta, tá certo? Sempre que você precisar de ajuda. E qualquer dúvida, a teacher vai estar aqui também. Então, meus amores, um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E estudem pras avaliações. Bye, bye!